Todo dia ela faz, tudo sempre igual Me acordando às seis horas da manhã Preparando o carinho em ban As paradas antes de eu sair A mina é simpatia, já fechou, sou teu fã No amor a gente vai de acordo, é, com a maré Fico feliz com qualquer presente que tu der, né, né Tipo que tu soma, já nem te chamo de meu bem Porque se o banco sabe, toma Me aceita e eu te aceito, tem paciência com meus defeitos Mudanças, costumes e jeito Me liga a aprender, que pra te entender Se tá na TPM, eu reduzo o BPM Se é pra ser feliz, não liga se elas falam Se as mandigas dão pala, a gente corta na raiz Já te falei morena, problema tem sempre, sempre Vem dar mina fraca que não são tipo Brastemp Dou papo no vidim, escuta teu magrim Quando rolar o din-din-dom Vai ficar bom benzinho, manda até o chevetim A gente dá um olhar só de patrão no Barque dos Partides Se ela soubesse, que tipo de espécie Minas se parece, porque me enlouquece Se ela soubesse, quando ela desce Como me enlouquece, como me enlouquece Se ela soubesse, que tipo de espécie Minas se parece, porque me enlouquece Se ela soubesse, quando ela desce Como me enlouquece Aí Explana pra geral, nosso casual É departamento pessoal, tem quem bate e tá, é corte teu moral Nas relações humana, mana, se eu já tenho diamante Eu não preciso diamante, tá legal? Na neurose, lado a lado, todo dia Pra zelar pela harmonia, companheiro, então não rola Fofoca, sufoca Relação é como equilibrar a bola no nariz de foca Nota que a vida é curta, escuta Vamos lá pra casa, recriar o Kama Sutra, corta Tripa ou rir, sem presta pra sorrir Românticos de Cuba, dois cadernos pra partir Dou papo, fecho trato, se também você me der um trato Casamento pra quem for sujeito, não precisa de contrato Sentimento, eu patrocino, vitalizo, é só juntar o nosso extrato Fechei meu negócio da China, porque a menina combina Minha rima define teu jeito, resume Atriz do meu filme, sente o perfume Se ela soubesse, que tipo de espécie Mina se parece, porque me enlouquece A se ela soubesse, quando ela desce Como me enlouquece, como me enlouquece A se ela soubesse, que tipo de espécie Mina se parece, porque me enlouquece A se ela soubesse, quando ela desce Como me enlouquece A se ela soubesse, que tipo de espécie 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 Ele se parece, que tipo de espécie Quil eu penso, que tipo de espécie Obrigado.